Olá, o Salmo 30, na segunda parte do verso 5, nos diz o seguinte O choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe a alegria Amados, não importa como foi o seu dia de ontem, não importa o que aconteceu ontem Hoje é um novo dia, hoje é um dia que o Senhor preparou para mim e para você Com novas experiências, com algo novo da parte de Deus Lá em Lamentações, no capítulo 3, nos versos 22 e 23, o profeta Jeremias nos diz o seguinte Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade Aleluia! Então não importa como foi o seu dia ontem Hoje as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida Hoje é um novo dia, com novas oportunidades Hoje é um dia de recomeço Hoje é um dia de oportunidade de perdão Hoje é um dia de oportunidade de endireitamento De endireitar os seus caminhos Hoje é um dia de renovo Se assim você permitir e escutar do Senhor e obedecer o Senhor Deus tem um plano para a sua vida neste dia Plano de paz, plano de alegria Amados, deixe o passado no passado Deixe o ontem no ontem e viva o hoje Viva o hoje de Deus para a sua vida Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado Te agradecemos Senhor por esse novo dia Obrigado Pai Mais um dia Senhor Que você está conosco Que você nos ajuda Que você nos fortalece Senhor Que o teu amor Senhor Está sobre as nossas vidas Obrigada Pai Pelas tuas misericórdias que se renovam sobre nós Obrigada Senhor Por mais uma oportunidade de recomeçar Obrigado Pai Por mais um dia Senhor Em que você nos ajuda e nos capacita Em nome de Jesus Amém Tenha um dia abençoado E até amanhã